15 euros, leva o farnel que vim para a noite. 15 euros. 15 euros. 15 euros. 15 euros. Vocês estão contra a polícia. 15 euros. 15 euros. Uma garrafa de linho, uma carcaça e um frango. E caseiro. 15 euros. 20 euros. 20 euros. 20 euros. Garrafinha do bolo. Isto. E é do braço. Para poder. Este galito. Vejam lá. Olha o que está no bolo. 20 euros. 20 euros. 15. 25. 25. 25. 25. Foi criado para ficar. 25. 15 euros. 15. 15. Está em farnel para a noite. 15 euros. 20 euros. 30. 6 euros. 31. 6 euros. 30. 30. 30 euros. 30. 30. 30. A gente vai dar voz certeira! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música